Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, já se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e deixa aquele like para mim, vai me ajudar pra caramba na divulgação do vídeo. Aproveita e já me segue lá no Instagram, e meu brechó, e meu brechó, Bom gente, voltamos conforme o prometido aqui no Bazar do Brechó Madame Constanza. Hoje é o segundo dia do Bazar, todas as peças de 3 a 10 reais, então assim, está fervendo lá dentro, está lotado, hoje teve reposição, então tem um monte de peça nova, o Bazar está lotadíssimo, gente. Então bora lá garimpar mais um pouquinho e ver aí as novidades desse Bazar incrível. Hoje é o último dia da promoção do Bazar e vão entrar peças novas, eu vou voltar aqui para poder mostrar tudo para vocês, vocês sabem que eu adoro Madame Constanza, então bora lá garimpar, gente, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lembrando que todas as peças de 3 até 10 reais, esse vestido incrível com busto bordado, 10 reais, essa camisa maravilhosa preta e branca, é bem bonita essa camisa, né gente? Também somente 10 reais, preço maravilhoso, gente! Mas não tem só camisa não, gente, tem mais coisa, short jeans da Planet Girl, 5 reais, vários shorts, somente 5 reais, ok? Olha que lindo esse short da Planet Girl, estampadinho, bem bonito, jaqueta, uma jaqueta de brim preto, 10 reais também, super bonita, maravilhosa para compor looks. E aí Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Blazer acetinado da Barretz, também R$10,00. Lindo, 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 meio perolado, bem bonito esse blazer, super chique, com calça, com saia por cima de vestido. Fica incrível aquela terceira peça, gente. Blusa com bordado da Hering, também R$10,00, gente, com preço muito bom, hein? E temos também uma camisa super bonita, super estilosa, de viscose na frente, com detalhe cinza, mescla, em viscolaicra atrás. Super bonita pra usar com jeans, usar com saia, usar com short, R$10,00 também. Um vestido incrível, super diferente de poá, um poá mais estilizado, da Thalita Kumi, tamanho 38. Ele tem o decote bem bonito. É um vestido de algodão com stretch. Lindo, 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 lindo. Olha o detalhe das costas, como é. As costas, na verdade, é toda lisa. O detalhe vem no decote. R$10,00 também. Estão vendo esse blazer azul? Azul turquesa, olha só que lindo pra terceira peça. R$5,00 o blazer, gente, muito barato. Me perdoem a luz, tá, gente? A iluminação não é muito boa, o dia tá nublado e aí fica difícil mesmo de filmar. Ainda mais sem levar a iluminação. Bom, gente, essa blusa, como se fosse uma seda, mas ela não é de seda, ela é de poliéster, mas com caimento de seda. Um verde bandeira, maravilhosa. Maravilhosa, com uma calça cintura alta, gente. Vocês vão arrasar. É um verde bem vivo, bem bonito. Olha as costas. Uma calça cintura alta, branca, jeans, preta. Tudo fica lindo. E achamos Farm. Eu amo essa marca. É uma sainha super verão, super verão da Farm. R$10,00, gente. A Farm é caríssima. Uma saia de crepe. A coisa mais fofinha do mundo. Ó, estampadinha. Essa é a parte de trás. Aquela era a parte da frente. Linda, 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 linda. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um vestido vermelho lindo, lindo, lindo. Tamanho 42, 10 reais também. Super bonito esse vestido, gente. Sucesso! Lindo, lindo, lindo. E tem também o quê? Blusa, uma blusa com decote todo bordado. Olha o detalhe da manga, que show! Eu achei essa blusa linda, 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 linda. Com jeans também, cintura alta, um escarpão, uma anabela. Fica super bonito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.